Relaciona a pandemia, a coronavírus não vai sair preocupação mundial, incluindo Timor-Leste, também o vírus, refere-se a matemática em Marihão e Barihão e o mundo. Também o governo rirou na equipa conjunta para a prevenção do Covid-19, onde monta a ponta de entrada da Cira e a Timor-Leste. O governo Moussa saiu na regra cida, ato cidadão ser me fila a alucinação afetada da Cira e a obrigação a cumprir a quarentena durante a lorança no recinhar, a fã em fila da ideia que deu uma, não prevendo a transmissão do Covid-19. Também o ministro do Estado coordenador do Assunto Econômico, fideliz apela a cidadão roto, ato cumprir regras no governo, a organização de saúde mundial for saindo, ato não, a beleza foi o perigo, mas é uma selo que não é vida. Fideliz Magalhães, ato lhe rirando a jornalista Cira e a salão treta em vez, mandaria em segunda semana. Carantina é obrigatória, e se viola a carantina, não é violação grave. Os cidadãos que estão com a carantina, têm que cumprir a carantina. Então se viola a carantina, não é ameaça para a saúde pública. Quando a gente se viola a carantina, a saúde se informa à polícia, na autoridade de segurança, a gente tem que cumprir a carantina. Então, não é uma coisa que a gente tem que cumprir a carantina, a gente tem que cumprir a carantina, e a carantina não é uma sentença, a gente tem que morar a ser. Mas existem medidas importantes para assegurar, se a gente morar a ser, a gente tem que se tornar o tratamento, e reduzir o impacto na saúde da gente. Mas se a gente tem que cumprir a carantina, a gente tem que cumprir a carantina, e a gente tem que cumprir o perigo, e a gente tem que cumprir a carantina. Os dados que estão atualizados em nível mundial, em margem a citar o número 0, mas afetados com a Covid-19, a gente tem que cumprir a carantina, não tem que cumprir a carantina, mas recuperar o surto refere. Gasparinha de Souza, Aniseito Leite, GMAN. Gasparinha de Souza, Aniseito Leite, GMAN.